Oi galera do programa Fanequito e hoje tem mais informação aí, você aí que é vaidosa, que gosta de cuidar do seu corpo, que gosta de cuidar da sua pele, do seu cabelo, enfim, né? E hoje mais uma vez, com muito carinho, quem vai falar pra vocês é a renomada, querida, sempre linda, não canso de falar, doutora Juliana Wurttman. E hoje ela vai falar uma coisa que é um grande barato, gente, pra que que serve o pelo, meu Deus do céu? Gente, não tem coisa mais chata do que pelo no corpo, pelo menos pra mulher, né? Apesar que hoje muitos homens fazem, né? Os homens também hoje são muito vaidosos, mas ninguém merece, né? Um pelo debaixo do braço, gilete, na pepeca, aquela coisa, né? Além da higiene, né? Não é cabeluda, não tem coisa pior, gente, né? Isso aí, isso aí que brocha qualquer cara, brocha qualquer homem, aquele espelão, né? Então deixar, né? Eu acho que o ideal é, se não depilar tudo, quer deixar um pouquinho, eu acho, eu acho que também tem como deixar um pouquinho, mas que os restantes não nascem, né? O que ficam, né? Inclusive, também lá, né? Atrás, na parte do Andos mesmo, né? Do Andos, né? Lá tá cheio, tem muita gente que é cheio de pelo lá. Bom, enfim, é um grande barato. Eu acho que, sei lá, pelo é um saco, entendeu? É principalmente debaixo do braço, dá cheiro. Na pepeca também é feio. Mulheres que tem esses pelos que vem tudo pra fora. Aí vai passar gilete, que troca aquele negócio cheio de vermelho, aqueles pontos, parecem umas espinhas. Vai pra praia. Gente, é uma coisa horrorosa. É uma coisa horrorosa. Então vamos falar hoje sobre depilação definitiva a laser, que é um grande barato. E se vocês começarem a pensar em quanto vocês gastam pra fazer depilação, muitas vezes em outros lugares, depilação, né? Depilação normal. Se começar a somar isso, você vai ver que, no final das contas, é muito melhor você fazer a depilação definitiva, vai ficar muito mais barato. Você pode ter certeza disso. Bom, chega, já falei demais. Vou chamar aqui quem realmente sabe passar todas essas informações a respeito da depilação definitiva a laser, que é diferente de outros que tem por aí. Tá ela aqui. Vem cá, coisa linda. Vem cá, coisa linda. Ela é demais. Ela é demais. Aê, doutora Juliana. É uma artista nata, viu? Além de ser uma impressionante, uma super profissional, uma super médica dermatologista. Ah, eu sou fã dela, gente. Viu? Sou sua fã. Eu também sou sua fã. Que bom. Obrigada aqui por estar me ajudando aqui, dando uma força aqui no programa Fã Niquí. É um prazer, viu? Um prazer é meu. Então senta que o lugar é teu. Vamos lá. Tchau, tchau, gente. Até mais. Olá, pessoal. Estou aqui a pedido da Patrícia mais uma vez. Hoje o tema é depilação a laser. E ela fez umas perguntas para que eu responda tirar a dúvida de todos vocês. A primeira pergunta. O que é e como age na pele? Então, a depilação a laser é um laser, né? Então ele tem uma fonte de luz e ele age na pele, no pelo como? Ele é atraído pela pigmentação do pelo. Então se o pelo tem um pelo escuro, ele atrai o laser e o laser age no folículo, no bubo piloso e elimina o pelo. Quanto mais escuro o pelo, melhor a ação do laser. E pelos brancos, o laser, infelizmente, por enquanto ainda não pega. É importante que a pele não esteja bronzeada, porque a coloração, a melanina da pele, se a pele estiver com bronzeamento, aumentada, tem risco de queimar a pele também, não só o pelo. Então ele é muito eficaz nas peles claras e com pelos escuros, mas as peles mais morenas também podem fazer com uma energia mais baixa, de acordo com a indicação do dermatologista. Então ele age no folículo piloso, para que ele haja, o pelo tem que estar ali dentro da raiz, né? Então a gente pede para o paciente para que ele não faça depilação com cera ou com algum método que arranque o pelo com pinça, no mínimo três semanas antes da sessão do laser. Para que a raiz, o pelo, esteja ali no bubo e que possa o laser agir naquele local, tá? Realmente ele é definitivo? A Patrícia quer saber. Bom, definitivo é uma palavra um pouco forte, mas na verdade o que é um laser muito eficaz, né? Ele, o local que foi tratado com o laser, o pelo realmente não volta, porém aquele folículo foi eliminado. Porém o organismo pode formar novos folículos pilosos ali naquela área, mas sempre são pelos mais finos e você nunca, depois de uma sessão de completar um tratamento com depilação a laser, você nunca vai voltar a ter a mesma quantidade de pelos. Então aquela coisa, aquela chateação de foliculite, de virilha que se liscura porque é muito trauma da depilação com cera, você para de ter isso porque você termina as sessões de depilação a laser e realmente o pelo que nasce ali é um pelo que não te incomoda ou praticamente fica um bom tempo sem nascer pelo nenhum. Então, com isso melhora bastante a pele do local e você deixa de ter esse incômodo de ter que se depilar com frequência, né? Quem faz realmente fica muito satisfeito. Quantas sessões são necessárias? Então geralmente são necessárias, dependendo da área, de três até seis sessões, às vezes um pouquinho mais, mas na maioria das vezes de três a seis sessões. Áreas menores, como mento, bulso, três a quatro sessões. Áreas maiores, mais extensas, como perna, geralmente seis, né? Porque em cada sessão ele age no pelo que está em fase de crescimento. O pelo que não está em fase de crescimento naquele momento não vai ser atingido pelo laser. Então, é bom fazer uma sessão, mais sessões com intervalo mensal, para conseguir atingir a fase certa do pelo. Qual a diferença entre a fotoepilação e a depilação a laser, né? A fotoepilação, ela é uma luz, né? E ela tem uma potência diferente, então ela age de maneira diferente. Ela age no pelo, porém ela afina o pelo, né? Ela não consegue eliminar 100% do pelo naquela área. Na maioria das vezes você tem o quê? Um afinamento dos pelos e é necessário um número maior de sessões para se ter um resultado adequado. Enquanto a depilação a laser mesmo, você consegue esse resultado com um número menor de sessões e um período mais duradouro, já que ele realmente elimina o folículo, não só afina. Isso pode ser feito em qualquer idade, em qualquer parte corporal. Então, a idade geralmente a gente indica para adolescentes ou jovens, né? Numa idade que o pelo já começa a incomodar, já pode ser feito. Ah, eu tenho 15, 16 anos? Já tem indicação se você tem foliculite principalmente. O que que seria, né? Os pelos encravados. Então, assim, o homem também faz a depilação a laser para a área de barba. Existe muito pelo encravado na parte do pescoço, que é a foliculite de barba. Então, a gente tem um resultado excelente para isso, né? Virilha, axila, qualquer área do corpo que tenha pelo pode ser depilada, tá? Pode ser realizado o laser para depilação. Então, é muito interessante o tratamento, os resultados são bem satisfatórios, os pacientes geralmente gostam bastante, né? Existem várias ponteiras, vários tipos de depilação a laser, né? E a gente costuma fazer o quê? A aplicação de pomada anestésica antes, porque onde você tem muita concentração, uma maior concentração de pelo, pelo mais grosso, muito juntinho um do outro, é um pouco mais incômodo. Então, realmente a barba masculina é a parte que é mais incômoda, né? E a virilha, no caso da mulher. Mas a gente usa um creminho anestésico, a gente passa o... resfria a pele após aplicação. As ponteiras hoje em dia são modernas, são ponteiras resfriadas. Existem ponteiras que fazem sucção na hora do disparo. Então, existe uma gama de lasers oferecidos no mercado. O laser de diodo é muito utilizado, tem ponteiras novas que diminuem a sensação dolorosa. E uma série de outros lasers que você pode fazer para depilação a laser. Tem contraindicação? Na verdade, a contraindicação seria o quê? Não pode fazer na pele bronzeada. Então, se você está com a pele bronzeada no verão, já é um pouco mais delicado. Você tem que usar uma energia mais baixa ou então esperar aquele bronzeamento melhorar e fazer quando não tiver bronzeamento da pele para não ter risco de queimadura. Isso é bastante importante. Também pacientes gestantes, nós não costumamos fazer laser por segurança, por falta de estudos em pacientes que estão gestantes. E se o paciente tem também a pele muito morena, de repente, pelo aumento da melanina, a gente acaba optando por outro tratamento. Quanto tempo dura a aplicação e o número total de sessões? Então, o tempo de aplicação depende muito da área. O buço, o mento, que são áreas faciais pequenas, a gente faz isso em questão de 10 minutos, né? A perna, que é uma área corporal mais extensa, às vezes demora 20 minutos, meia hora, depende muito da máquina que você usa. Hoje em dia existem máquinas com ponteiras maiores para a área corporal, Então, você consegue fazer a aplicação num período mais curto de tempo do que antigamente. Antigamente demorava-se bem mais tempo, porque as ponteiras eram todas pequenininhas. Agora não, tem ponteiras menores para áreas menores, que temos que acoplar a ponteira com maior delicadeza. E ponteiras com uma área maior para que esse laser seja executado num período mais rápido, no menor tempo possível, para a satisfação do paciente. O número total de sessões também depende um pouco da área. Geralmente áreas menores, de 3 a 4 sessões. Áreas maiores, em torno de 5 a 6 sessões. E depois que você faz o tratamento, você fica um bom período sem apresentar pelos, sem sentir incômodo com isso. E depois de cerca de uns 10 meses, um ano, você pode fazer uma única sessão de manutenção, para que o organismo não volte a formar novos folículos pilosos e que você esteja sempre linda e sem pelos. Quer coisa melhor? Então, são essas as informações que a Patrícia pediu que eu passasse para vocês. Espero que tenha sido proveitoso. Um beijão.